Aleluia, salvado seja o nome do Senhor, que atmosfera sublime, que presença gloriosa, Aleluia, uma das coisas mais belas, que pode acontecer na vida de alguém, é ser surpreendido, tem pessoas que não gostam de surpresa, mas tem outras que são especialistas em surpreender, essa semana, por exemplo, alguém fez aniversário, e uma pessoa chamou a outra e disse, olha, vou passar na sua casa, tudo bem, mas falou com uma voz estranha, e a pessoa então ficou preocupada, e está tudo bem? Não, não está tudo bem, do lado do carro, uma cesta de café da manhã, tudo bem? Não, não está tudo bem, desligou o telefone, estou indo na sua casa, a pessoa ficou aflita, preocupada, passou mil e uma coisa na cabeça da pessoa, o que será que está acontecendo? E a pessoa ainda demorou para chegar, e quando chega, esconde atrás da porta, a cesta, quando abre a porta, a pessoa olha para outra, aconteceu alguma coisa? Sim, uma surpresa para você, e a pessoa então, não sabe se rir, não sabe se chora, vem uma convulsão de emoções, porque foi surpreendida, você já foi surpreendida alguma vez? Você gosta de surpreender ou ser surpreendido? Pergunta para o seu irmão aí, que você gosta mais? Eu já tentei surpreender a minha esposa, ela não gosta de surpresa não, hein? Ela não gosta de surpresa, ela gosta de ter o domínio do controle da situação, ela não gosta de ser surpreendida, ela gosta de surpreender, porque ela gosta de surpreender, mas irmãos, falando nisso, você já parou para pensar que, se nós pensamos em Jesus, será que é possível surpreender Jesus? Será que nós podemos surpreender aquele que tudo sabe, tudo conhece? Mas eu encontro na Bíblia um homem que uma vez, e só um, um homem que conseguiu surpreender Jesus, vamos ver isso? Mateus capítulo número 8, na palavra de Deus, versículo número 5, Mateus capítulo 8, versículo número 5, palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo número 5, surpreenda Jesus. Estão aí? Diz assim, E entrando Jesus em Capernaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, Eu irei. Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado, sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo, a esse vai, ele vai, a outro vem, ele vem. O meu criado faz isto, ele o faz. E maravilhou-se Jesus. Surpreendeu-se. Maravilhou-se Jesus. Ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado, Saru. Aleluia. Deus, Pai, muito obrigado por esta tarde, Senhor, tão especial. Quando o teu povo se reúne, meu Deus, na expectativa de surpreender ou ser surpreendido. Pai, nós rogamos que nesta hora, o teu bom Espírito Santo, venha iluminar o nosso entendimento, trazer luz nesta palavra tão conhecida por nós, Pai. Pai, traz algo novo ao nosso coração. Meu Deus, nós te pedimos, Pai eterno, que a tua presença se manifeste neste culto. Mais uma vez, Senhor, sei que já estás aqui. Sei que a tua presença se manifesta, Senhor. Mas eu suplico, Pai, ajuda-me, Senhor, a desvendar os mistérios da palavra. Fala conosco, meu Deus. Deus, alimenta-nos, Pai, no Espírito. Eu rogo a tua presença neste nome santo e glorioso do amado Salvador Jesus. Em o nome do Senhor. Amém, amém. Podem se assentar, fique à vontade. Você está na casa de Deus, lugar de surpresas. Deus, aleluia, louvado seja Deus. Jesus entrava em Capernaum ou Cafarnaum. Ele estava entrando naquela cidade, tão bem conhecida por ele, mas estando ali, havia um homem. Um homem que tinha um problema dentro de casa. Um problema que não era conhecido de ninguém de fora da casa. Dentro de casa, aquele homem tinha um problema. Um problema que, na verdade, embora fosse na casa dele, não era um problema pessoal. Não era um problema dele. Mas ele trazia consigo um problema. E ele não sabia como resolver. Qual era o problema que ele tinha dentro de casa? Que ninguém sabia. O seu problema era um jovem. Um jovem empregado dele. Um jovem que lhe servia. Este jovem estava enfermo. E a sua enfermidade era de uma tal forma que nos diz a palavra no outro texto que este homem jazia doente e moribundo. Por moribundo, quer dizer que ele estava quase prestes a morrer. Mateus nos fala que este jovem era paralítico e estava violentamente atormentado. Esta paralisia, esta nevralgia, o que quer que fosse, atormentava o rapaz e ele não podia trabalhar. O problema dentro daquela casa era tal que ninguém podia resolver. Eu sei, irmãos, que muitos de nós, em casa, também temos problemas. Sei que em casa tem situações que ninguém conhece, só você sabe. E ali, talvez, você tenha um diagnóstico, talvez, de desesperança, talvez, de desespero, talvez insolúvel na sua perspectiva. E você não sabe o que fazer. Quando nós temos um problema em casa, o que nós fazemos? Contar para os outros não vai resolver porque ninguém pode te ajudar. Esse homem tinha na casa um problema, um diagnóstico médico, muito claro. O jovem estava desenganado. O jovem estava à beira da morte, de um colapso. Seu tormento era, de uma tal maneira degradante, que ele estava prostrado na cama, sem poder se mover, paralisado. O homem que tinha em casa o problema, não era qualquer pessoa. Era uma pessoa ilustre. Era um homem bom de coração. O homem que tinha o problema, era alguém que vestia uniforme, era alguém que era um oficial romano. Esse homem era uma pessoa importante na sua comunidade. Era alguém que fazia o bem. Esse homem era alguém de uma tal maneira importante, que todos o respeitavam. Ele era uma figura de autoridade. Mas, mesmo ele sendo um centurião, mesmo ele sendo alguém de importância, ele sozinho não podia resolver o problema. E o que me surpreende, irmãos, é que esse homem, poderia substituir, o seu empregado por um outro qualquer. Na verdade, o seu servo, o seu criado. Mas, o que ele faz? Ele se condói, se compadece. Eu não sei se aquele homem tinha filhos, mas eu vejo que, naquele rapaz, ele via como um filho seu. Ele quer ajudar. Ele quer fazer alguma coisa. Embora que ele não fosse um problema pessoal, ele o tomou para si. E ele quer resolver o problema. Eu não sei se você é daquelas pessoas partidárias, de assumir problemas alheios. Você é aquele tipo de pessoa, que quando vê alguém no problema, você compra a briga, você compra o problema, você está disposto a ajudar, você sabe quem tem a solução. E esse homem, ele tem aquele problema dentro da casa dele? Mas ele tem um dilema, como é que ele vai resolver isso? Mas ele sabe, irmãos, que Jesus está voltando para a cidade. E quando Jesus vem, ele sabe, que Jesus tem a solução. Eu fico imaginando pessoas que buscam solução em tantas coisas, e a solução está em uma pessoa só. Essa pessoa tem um nome. Essa pessoa é Jesus. Somente Jesus pode resolver os problemas que nós não conseguimos resolver. O que é que você deixou em casa para vir aqui hoje? Talvez um problema que você está há anos já lidando com ele. Talvez está até se conformando com o problema. Mas eu vejo o seguinte, irmãos, nesta tarde, eu vejo que nós podemos, de alguma maneira, surpreender Jesus, como aquele homem surpreendeu. Eu vejo que nós podemos, de alguma maneira, mudar quadros clínicos, mudar situações, transformar circunstâncias, pelo poder da fé. Quando eu olho aquele homem, eu vejo naquele homem que, embora fosse um homem de autoridade, embora fosse um homem bem colocado socialmente falando, embora fosse um homem que tinha boa condição financeira, ele não usou nada disso, como apoio para chegar até Jesus. Na verdade, esse homem, diz a palavra do Senhor, que ele se considerou indigno, mas ele sabe que o Senhor tem, a solução. Então, ele vai até Jesus, e chega para o Senhor, e diz para o Senhor, rogando, Senhor, o meu criado, o meu servo, ficou lá em casa, mas eu vim até o Senhor. Lá em casa, eu deixei um problema, mas eu não vou deixar que o problema me mantenha em casa, eu vim procurar o Senhor. Aleluia! Tem muita gente, irmãos, que fica com o problema em casa, achando que vai poder resolver, você não pode, mas aquele que veio hoje aqui, dizendo, Senhor, eu vim te encontrar, eu vim para buscar o Senhor, porque eu sei que o Senhor tem a resposta para a minha vida, você não vai sair daqui nessa tarde, sem a solução do seu problema. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Eu fico pensando, irmãos queridos, seria tão mais fácil. ainda ontem, ainda ontem, junto com o presbitério, quando o Rodriguinho apresentou aquela situação para a gente, eu disse para ele, Rodriguinho, na verdade, Deus respondeu, porque você fez uma boa escolha, você poderia, e até legítimo, você falasse para mim, pastor, eu não vou, porque a minha esposa precisa de mim, ela está doente, mas ele tinha uma esposa sábia, ela disse, não, vai, você vai, você tem um compromisso com Deus, vai, que eu fico. E ele foi preocupadíssimo, como centurião, ele tinha um problema, e ele não falou para ninguém, estava lá rindo, mas por dentro a alma chorava. Às vezes nós estamos assim, irmãos, um sorriso no rosto, mas a alma chora, a gente não sabe como resolver o problema, por quê? Porque nós deixamos um problema lá em casa, mas o mais importante, o que eu falei para o Rodrigo, eu falo para você agora, você não deixou que o problema te paralisasse, você não deixou que o problema assumisse o controle da sua vida, quando nós irmãos percebemos isso, é tão lindo quando você percebe, com problema ou sem problema, eu vou adorar o meu Deus, eu vou procurar por Jesus, o único que tem a solução para a minha vida, e ele tem a solução realmente, aleluia, aquele homem foi até Jesus, foi rogar para o Senhor, 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 o meu criado está paralisado, paralítico, violentamente atormentado, está atormentado, eu também estou atormentado, estou preocupado com ele, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa, aleluia, aleluia, eu sei que o Senhor pode fazer algo, naquela hora irmãos, eu vejo Jesus dizendo para ele, eu irei, eu vou, eu vou até a tua casa, eu vou lá, e vou dar saúde, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quando nós ouvimos de Jesus, algo assim irmãos, o que você pensa? que ele está disposto a te ajudar, puxa, que ele está disposto, a ir até você, até o seu problema, porquê? Porque você foi até ele, quando nós vamos a Jesus, nós nunca ficamos sem resposta, tem gente irmãos, que não tem resposta, porque simplesmente se conforma com a dor, se conforma com o problema, aceita o problema, e não luta contra ele, eu acho que é importante não negar o problema, aceitar o problema, não significa que você, vai simplesmente, assumir o problema, não, 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 você, não vai negar o problema, você reconhece que existe o problema, mas você não vai, simplesmente, reconhecer que o problema não tem solução, não, sempre tem uma saída, sempre tem uma resposta, e a resposta se encontra na pessoa de Jesus, e quando Jesus, olha para aquele homem, da mesma maneira, como Deus olhou para o Rodriguinho, contou o testemunho dele aqui, para você, que talvez não prestou atenção, ele foi lá conosco, estava lá com a gente, nós estávamos numa roda de amigos, sentados, contando, aquilo que Deus fez por nós, e cada um contava, o que Jesus fez na sua vida, como foi alcançado pelo Senhor, e de repente, pastor, quando um irmão falou, o dia que, eu tive uma overdose, estava no hospital, estava acamado, uma pedra na vesícula, um drogado, uma pedra na vesícula, disse, Deus, se o Senhor existe, manda alguém aqui, para me ajudar, faz tantos anos isso, mas eu me lembro que, eu ouvi a voz de Deus, dizendo para mim, vai hoje ao hospital, e eu fui ao hospital, era bem cedinho, era umas sete e meia da manhã, eu estava no hospital, entrei naquele quarto, de uma pessoa, que eu mal conhecia, e quando ele entrei, ele perguntou, quem é esse? Mas ele sabia, que era o pastor, sou o pastor Cid, vim orar por você, naquela hora, quando eu orei por ele, naquele mesmo instante, apenas orei, fiquei dois minutos, não mais do que isso, orei por ele, e fui embora, passado algum tempinho, veio o médico, vamos fazer um novo exame, foi fazer o exame, não havia mais pedra na vesícula, não havia mais problema, e ele saiu dali admirado, e agora ali naquele banco, o secretário do Cronos, ele dizia, foi assim, que Jesus me encontrou, foi assim, que eu entreguei a minha vida, para Jesus, aí o Rodrigo ouviu isso, espera um pouquinho, eu estou aqui, com o meu problema escondidinho aqui, eu tenho que pedir, uma oração, para os irmãos, pede, e ele então disse, a minha esposa, eu a deixei em casa, com um problema, um diagnóstico, de câncer de mama, eu queria estar com ela, mas ela falou, para eu vir para cá, eu estou desesperado, nós dissemos, se Deus quiser, ele pode fazer, e ele vai fazer, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, mas como nós podemos pedir, pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrar e bater e abrir-se-vos-á, a gente vai pedir, porque irmãos, pedir não custa nada, você está ouvindo? Pedir não custa nada, o máximo que eu posso receber é um, não, ou quem sabe, espera, ou até posso ser atendido, então eu vou pedir, eu vou pedir, você pediu, eu vou pedir, e nós ali pedimos irmãos, passaram acho que uns 10 minutos, não sei, que nós ficamos há tanto tempo conversando ali, o telefone dele toca de novo, ela foi para o segundo exame, e desapareceu completamente, foi tão rápida a resposta do Senhor, e eu paro para pensar irmãos, a resposta do Senhor foi tão rápida, para aquele homem, para o centurião, eu irei, e eu lhe darei saúde, eu vou dar saúde para o teu servo, para o teu empregado, vou dar saúde para ele, e olha que vem a surpresa, meus irmãos, a surpresa vem aí, porque o homem disse para Jesus, não, não, o Senhor não tem que ir na minha casa, não era porque a casa estava desarrumada, não é porque ele não queria visita, não é porque ele tinha problema, em receber alguém, não era porque não estava preparado, era simplesmente, porque aquele homem, tão importante, sabia que perto de Jesus, ele não era digno, ele não era nada, Senhor, quem sou eu, para que o Senhor entre na minha casa, quem sou eu, eu não sou digno, meu Deus, eu não sou digno, de que o Senhor entre na minha casa, e olha irmãos, esse homem que está falando isso, era um centurião, uma pessoa de autoridade, era alguém que, tinha construído, uma sinagoga, era alguém que tinha feito lugar, para o povo de Israel, adorar a Deus, na cidade, era alguém de posse, era alguém que os próprios judeus, falavam assim, tem que fazer alguma coisa, para um gentil, tem que ser por esse aí, porque esse aqui, ama a nossa nação, e ele até construiu, uma sinagoga para a gente, esse homem aí, é alguém que merece, e foram rogar por ele, para Jesus, mas ele disse, ele mesmo, falou, não, 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 eu não sou digno, eu não mereço nada, eu não sou digno, nem que o Senhor entre na minha casa, mas, uma palavra só, basta uma palavra tua, e eu sei que, o meu servo pode ser curado, porque eu sou homem de autoridade, eu digo para alguém, vai, ele vai, eu digo para alguém, vem, ele vem, ele está dizendo o seguinte, irmão, o Senhor, Jesus, é alguém de autoridade, se o Senhor disser para a doença, vai, ela tem que ir embora, se o Senhor falar para a saúde, vem, a saúde vem, porque o Senhor é Deus, se o Senhor, o Senhor tem autoridade, assim como eu tenho, sobre os meus empregados, sobre os meus soldados, sobre os meus oficiais, eu digo para um, vai, digo para o outro, vem, um vai, outro vem, eu sei que o Senhor, tem anjo à sua disposição, o Senhor tem autoridade, foi dito aqui, enviou a tua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição, quando ele envia a palavra, ah, quando Jesus envia a palavra, irmãos, basta uma palavra de Jesus, uma palavra só, e o milagre chega, e a bênção acontece, basta uma palavra só de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, uma palavra só, louvado seja Deus, é nessa hora, que eu vejo o seguinte, é nessa hora, que eu vejo Jesus, surpreso, é o homem, que surpreendeu Jesus, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, quando o Senhor, ouviu isso, ele ficou surpreso, era como se tivesse recebido, uma cesta de café da manhã, ele ficou surpreso, uau, se o Senhor fosse mineiro, ele diria, uai, senhor, por que isso, nem mesmo em Israel, eu ouvi, tamanha fé, tanta fé, como desse homem, surpreendeu Jesus, com o que, com o problema, com o tamanho do problema, não, com o tamanho da, fé, então irmãos, eu vi disposto hoje aqui, também, a ser surpreendido, a surpreender, eu vi disposto hoje aqui, a surpreender Jesus, com a minha fé, o Senhor espera de nós, que nós tenhamos fé assim, porque ele elogiou, a fé desse homem, ele elogiou, por que? porque esse homem, era alguém, que tinha fé, que não dependia, de algumas coisas, como alguns dependem, tem gente que acha, por exemplo, que vai ser curado, se receber, a imposição de mãos, do pastor, vai ser curado, se receber a oração, da fé, de um homem de Deus, isso pode acontecer, e vai acontecer hoje aqui, mas não é necessário não irmão, basta uma palavra, uma palavra só, e o problema, tem que ir embora, em nome de Jesus, e o milagre vai acontecer, em nome de Jesus, uma palavra só, de Jesus irmãos, ele manda, e tudo se faz, ele ordena, e o mar para, o vento, o vento para, aí está de ir embora, por que? Porque ele, continua sendo quem ele é, aleluia, ele é Deus, ele é Deus, em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor, e eu fico disposto aqui, bem disposto, a surpreender o Senhor, com a minha fé, eu queria que você, ficasse de pé, nesse momento, e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que o seguiam, em verdade, vos digo, que nem mesmo em Israel, eu encontrei, tanta fé, a fé daquele homem, era grande, pelo simples fato, dele não depender, de alguma coisa visível, de uma oração poderosa, de um ato profético, de uma ação poderosíssima, da presença pessoal, de Jesus, tem tanta gente irmãos, que vai atrás, de campanhas, de correntes, de lencinho ungido, de azeite santo, e tudo o que o Senhor, está esperando de nós, é uma fé, pura e simples, como a fé, de um centurião, a fé que você tem, pode surpreender o Jesus, hoje aqui, a nossa fé, não consiste, naquilo que ele, pode fazer, porque nós, já sabemos, que ele pode, ele não somente pode, ele quer fazer, eu fico imaginando, pastor Wilson, quando o centurião, vem para o Senhor, rogando, o Senhor pode fazer, alguma coisa, pelo meu, criado, ele está moribundo, lá em casa, a rapidez, com que o Senhor, responde para ele, vou lá agora, eu estou indo, e vou dar saúde, para ele agora, eu estou indo, nesse momento, não, não, não Senhor, não precisa, isso não, não quero incomodar, tanto, basta, uma palavra tua, uma palavra, e o meu servo, será curado, basta uma palavra, aleluia, louvado seja Deus, uma palavra, uma palavra de Jesus, tudo muda, uma palavra do Senhor, tudo se transforma, uma palavra de Jesus, aleluia, que é que se deixou em casa, qual foi o problema, que você deixou em casa, eu vou dizer mais, para você, não há distância, geográfica, que impeça o Senhor, de operar, Ele opera aqui, opera no Brasil, opera em outra parte, Ele opera em qualquer lugar, não há distância, e não há tamanho, de problema, que o Senhor, não possa resolver, mas há fés, de tamanhos diferentes, e esta fé, que o Senhor está buscando, eu queria que você, agora, entre os seus olhos, e colocasse diante do Senhor, o teu problema, qualquer que seja, o problema, que você deixou lá em casa, pode ser, talvez, um marido difícil, pode ser, uma dívida, difícil de pagar, pode ser, alguém adoentado, em casa, um filho drogado, um problemático, pode ser, talvez, um casamento complicado, o que é que você deixou em casa? aleluia, aleluia, basta uma palavra do Senhor, salmo 120, viu a sua palavra, e os sarou, e os livrou da destruição, basta uma palavra do Senhor, aleluia, pegue agora, pegue agora o seu problema, pegue agora o seu problema, não importa se, o embrulho é bonito ou feio, você vai levá-lo até Jesus, nesse momento, nós vamos colocar, o nosso problema, diante do Senhor, e lembre-se, é a fé que o Senhor está esperando de você, aquela fé que é capaz de remover montanhas, basta uma palavra Tua Senhor, diz-lhe uma palavra, eu sei que o meu servo, pode ser curado, e maravilhou-se Jesus, dizendo, nem mesmo em Israel, eu vi tanta fé como esta, Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, se a nossa fé é pequena, se a nossa fé não alcança, aumenta a nossa fé, Senhor, tem um problema lá em casa, que só o Senhor pode resolver, tem um problema lá no hospital, que só o Senhor pode resolver, tem um problema na justiça, que só o Senhor pode resolver, tem um problema no banco, que só o Senhor pode resolver, Senhor, nós trazemos diante de Ti, porque nós sabemos que o Senhor é a solução, Deus em nome de Jesus, aleluia, aleluia, no nome do Senhor, aquele que tem cuidado de nós, até aqui, que nunca nos abandonou, no nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, as enfermidades caíram por terra, em nome de Jesus Cristo, as circunstâncias são transformadas pelo poder da fé, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós declaramos um tempo novo, em nome de Jesus, envia a Tua Palavra, nesse momento, segundo quadro, Senhor, envia a Tua Palavra, Deus, e tudo se transformará, envia a Tua Palavra, Senhor, aleluia, porque Tu és bom, Senhor, a Tua Palavra permanece para sempre, obrigado, Senhor, por esta tarde, obrigado, meu Deus, por aquilo que o Senhor está fazendo, aleluia, sim, Senhor, eu sei que o Senhor pode, obrigado, Senhor, muito obrigado, aleluia, ainda que nós não somos dignos, que o Senhor entra em nossa casa, tem um problema lá, para o Senhor resolver, aleluia, Senhor, entra lá com providência agora, entra lá, Senhor, meu Deus, e traz a solução, aleluia, enquanto nós Te adoramos, Senhor, aleluia, Tu resolve, Senhor, meu Pai, o nosso problema, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, nós Te adoramos, aleluia, obrigado, meu Deus, muito obrigado, aleluia, nós não adoramos ao Senhor, por aquilo que Ele faz, mas por ser quem Ele é, por ser quem Ele é, nós adoramos o Senhor, porque Ele é Deus, louvado seja o nome de Jesus, obrigado, Senhor, Aleluia, Aleluia, a Deus, a Deus seja o louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, Ele é Deus, se a doença vier, Ele é Deus, se a doença vier, Ele é Deus, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus, você está entendendo, a sua fé, não está firmada, naquelas coisas, que Deus pode fazer, Ele pode fazer, e mais ainda, Ele não apenas pode, Ele quer fazer, Ele tem todo o poder, para fazer, porque toda autoridade, lhe foi dada, pelo Pai, no céu e na terra, toda autoridade, pertence a Jesus, pastor, o que é autoridade? Autoridade, é o poder, para realizar, é o poder, de fazer, aquele centurião, tinha o poder, de prender, qualquer um, o poder, de executar, a legislação romana, ele sabia, que ele tinha autoridade, e ele transporta, isso, para o reino espiritual, ele sabia, que ele tinha autoridade, no reino natural, das coisas, mas no reino espiritual, somente Jesus, a fé daquele homem, se baseava, neste fato, que ele conhecia, a autoridade, de Jesus, por ter ouvido, falar, naquilo que Jesus, já tinha feito, a minha fé, está baseada, irmãos, em algumas coisas, na minha experiência, daquilo que eu já vi, Deus fazer, mas principalmente, nisto aqui, a palavra de Deus, eu vejo, o que ele fez, na palavra, por sua palavra, ele fez, todas as coisas, por isso, eu olho para a palavra, e eu sei, que ele pode fazer, e quer fazer, aleluia, a minha fé, está firmada, na palavra de Deus, de um Deus, que não pode mentir, e num Cristo, que tem prazer, em nos ajudar, que tem alegria, em dizer, sim, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lhe dar saúde, eu vou lá, e vou resolver o teu problema, eu quero, eu desejo isso, eu quero fazer, aleluia, aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa linda, aleluia, eu não tenho não, pela primeira resposta, a primeira resposta, de Jesus, não é não, você ouviu o que eu falei? a primeira resposta, do Senhor, nunca é não, a sua resposta, primeira é sim, porque ele, é o sim, dele vem o sim, e o amém, para a igreja, ele é o sim, para a nossa igreja, ele é o sim, para a nossa igreja, aleluia, e se ele não for o sim, então a segunda resposta, vai ser um espere, espere mais um pouquinho, aguenta um pouco mais, fica firme um pouquinho mais, não é agora, mas vai ser depois, espera, tenha paciência, eu estou indo, estou a caminho, para ajudar você, e só por último, é que talvez, seja um não, mais a resposta, do Senhor hoje, aleluia, como eu não sei, qual é a resposta, eu vou pedir, porque a minha fé, está firmada, nas coisas, que ele pode fazer, aleluia, louvado seja Deus, posso glorificar o Senhor, por isso, glória a Deus, então cante para o Senhor, minha fé, minha fé, não está firmada, nas coisas, que podes fazer, eu aprendi, a te adorar, pelo que és, dele vem, eu sim, eu amei, somente dele, mas nem alguém, a Deus, seja o louvor, Deus, 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 se não o fizer, Ele, Deus, se a porta abrir, Ele, Deus, mas se fechar, pode curar, sendo Deus, se a doença vier, Ele, Deus, se curar, eu vou, Ele, Deus, se curar, se curar, se curar, Deus, se curar, mas se curar, continua sendo Deus, minha fé, não está firmada, nas coisas, que podes fazer, eu aprendi, para te adorar, pelo que és, ele vem, se eu amei, só mexer, mas ninguém, a Deus, seja o louvor, aleluia, o Senhor é, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, eu adoro pelo que Ele é, 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 mas o que Ele é, sempre, 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 eu adoro pelo que Ele é, ele é Deus, se não fizer, aleluia, eu adoro pelo que Ele é, eu adoro pelo que Ele é, obrigado, Deus, que Deus está fazendo, obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por Tua fidelidade, pela grandeza do Teu nome, eu adoro, Senhor, aleluia, Amém. Amém. Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Aleluia. Somente Deus é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Descansa o teu coração. Volte pra casa com esperança. Com a certeza que nós podemos surpreender Jesus com a nossa fé. Que Deus te abençoe. Pode se assentar. Amém. Amém. E aí